Nós temos aqui os numerais fracionários, são os números fracionários que indicam a diminuição das proporções numéricas, ou seja, representam uma parte de um todo. Se você dividiu ali e mostra essa divisão, você tem parte de um todo, aí você tem, por exemplo, um quarto, leia-se um quarto, um sobre quatro, meio, leia-se metade ou um sobre dois, três quartos, leia-se três quartos ou três sobre quatro. Exatamente essa ideia que traz para nós a questão do numeral fracionário. É quando você indica uma proporção, aí nesse caso é uma proporção de diminuição. Isso aí representa a parte de um todo. Lá na escola, eles ensinavam a você, aí eu vou usar aqui o pincelzinho, porque vai ficar legal, olha só. Eles ensinavam a você, você vai lembrar disso, né, talvez sem muita, como é que fala, saudade, aí você vai ver, o desenho não está ficando bonito não, mas vai atingir o objetivo que é te ensinar. Aí você tem lá, lembra, minha filha está nessa idade aqui, ela está apanhando nesse negócio aqui, eu fico morrendo de rir, porque eu não posso forçar demais. Aí você tem lá isso aqui pintado, aí você tem pintado, peraí, aí você tem isso aqui pintado, né, aí eles perguntam lá, o que está pintado representa qual parte? Aí lá na escolinha dela, né, aí tem que responder um quarto. Aí a partir disso é que ela começa a ter uma noção do que é a tal da matemática, só que ela nem faz ideia que isso também vai para o português, né. Então, um quarto aqui, ele foi preenchido, ou seja, ele foi pintado. É um quarto. Então, nesse caso, nós temos aqui uma fração. Então, quando eu vou escrever, eu tenho lá um quarto, beleza? É um quarto que foi pintado. Se fosse na minha filha, eles iam falar assim, ah, tá, mostra aí para mim o que foi pintado. Aí ela tinha que mostrar que era um quarto. Aí eu costumo até contar como se fosse uma casa, para mostrar que tem um quarto ali, para ver se ela entende a linguagem que a gente quer. Mas fração é isso, tá bom? Você vê um pedaço de pizza, oito pedaços. Aí você tem oito pedaços de pizza, você tem ali a divisão da pizza, dá para a gente fazer em fração, quer ver? Eu tenho oito pedaços aí, a Beatriz aqui de casa, minha filha, come quatro pedaços, tá vendo? Aí você tem ali uma fração. Sempre dá para formular uma fração, tá bom? Então, vamos lá.